Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal Minha mãe tá ali, a Tata tá ali E a Jujuzinha tá ali atrás E a gente tá indo fazer compras Levar minha mãe na rodoviária Ela tá indo embora Ai gente, que tristeza Minha mãe tá indo embora Não sei como é que eu vou fazer sem ela Mas vou ter que me virar, né? E depois a gente vai passar no mercado Comprar umas coisas que tá faltando lá em casa E aí eu vou levar vocês com a gente Vou pegar, gente, um chá de camomila Porque a Jujuz começou a ter um pouquinho de dor de barriga E eu vou tomar Porque diz que é bom, né? Que vai pro leite pra calmar a criança Ela só tá tendo um pouquinho de dor de barriga Mas... Tem que comprar falda pra Jujuz, gente Eu tô usando essa da Hugs aqui, ó Só que... Aqui só tem esse pacotão E eu não sei por quanto tempo ainda Ela vai usar a P Tem essa aqui da Azul Mas o preço não tá muito bom Aí tem essa aqui, ó Que vem 36P Não sei te fazer a conta aqui Pra ver o que vale a pena Aí, gente, vou levar essa da Pompom aqui mesmo Que ela já tava usando uma da Pompom E depois ela começou a usar da Hugs Tá 33,50 Vem 54 fraldas A Nata pegou chocolates, né? Que não pode faltar Doces e porcarias, né, gente? Que não pode faltar também Pegou um desodorante aqui, né, gente? Não pode faltar Tava usando um sem cheiro Mas eu vou comprar um com cheiro Porque é mais suave Porque o sem cheiro, gente Parece que eu tô sem desodorante Não consegui acostumar Então eu vou pegar um mais suave aqui Vou pegar esse, gente Tá 14,99 Gente, olha o preço do leite 13,48 Nossa, minha mãe e meu pai Eles vendem leite, né? Eles têm vaquinha lá no sítio Vende tão barato No mercado é tão caro, né? Vou pegar umas caixinhas aqui Vou pegar duas dessa latinha aqui, gente De massa de tomate de elefante Pra mim a melhor que tem É essa elefante aqui Ela tá 4,59 E ainda depois a gente fica com os potinhos, né, gente? Tô fazendo coleção disso em casa O molho predileto aqui Tá na promoção, gente Vou levar também Vou pegar uns 5 aqui Que eu uso bastante Gente, quando que o café ficou tão caro assim? Meu Deus do céu Minha mãe trouxe café pra mim de Minas Mas não vai dar Por muito tempo Então vou ter que levar um pacote Pra misturar com o café dela Jesus Gente, peguei esse pacote de acerola aqui, ó Ele tá 14,98 E vem, acho que, um quilo de acerola, gente Um quilo e duzentos de acerola É muito bom Pra fazer suco E fica gostoso E também é muito bom pra imunidade Tudo da acerola, né? Vou pegar esse Vida Macia aqui Lavar roupas Também lavar a roupa da Juju Eu tava lavando com o Ola Que tá acabando, né? E aí eu vou pegar esse aqui Pra me testar agora Tá mais barato Gente, o Natan ficou lá Passando as compras no caixa Porque a Juju quis mamar Comecei a chorar Aí eu tô aqui no carro, gente Dando de mamar pra ela E na hora que eu chegar em casa Eu mostro tudo que eu comprei pra vocês Tá bom? Liguei o ar aqui, gente Enquanto o Natan não vem Tá muito calor Ela tá aqui deitadinha na poltrona Depois eu vou voltar com ela Pra cadeirinha A cadeirinha dela tá aqui, ó Só esperar o papai chegar, né filha? É Ai gente, chegamos em casa Estamos aqui Que tristeza Chegar em casa E minha mãe tá aqui mais Ela tava me ajudando tanto, gente Agora ser mãe Ser minha mãe por perto Vamos ver como vai ser Nossa, eu tô Assim, né Sabia que essa hora ia chegar Mas, nossa, é tão difícil Porque Ela tava me ajudando demais, né Agora vai ser só eu O Natan E a Juju Amanhã minha sogra chega, né Mas mesmo assim, gente Eles vão ficar aqui oito dias Minha sogra, minha avó vai vir também Minha mãe teve que ir embora Ai, gente Tão ruim quando a mãe da gente vai embora Ela mora tão longe Mas faz parte Olha, gente Já organizei aqui as compras Deixa eu mostrar pra vocês Que a gente comprou, então Comprei esse pote aqui De requeijão da Vigor Grande Três sardinhas Meio quilo, gente De um sarela Três latinhas de milho verde Aí o chá, né De camomila Que eu falei pra vocês Atum, gente Pra fazer Patê Que eu gosto Aí um quinoa de galinha E um de bacon Comprei, gente Esse macarrão aqui Que é muito bom Pra fazer macarrão Nada, eu amo Torrada Farinha de milho Pra fazer o bolo de milho Que eu amo também Macarrão, gente Espaguete normalzinho Chocolate, né Biscoitos Que o Natan pegou Suquinho de pozinho também Esses outros biscoitos aqui, gente Vocês gostam disso? De torcida? Não sou muito chegada, não Mas o Natan gosta Ele comprou Aí leite, né, gente Comprei Acho que oito caixinhas Tenho duas aqui Leite condensado O Natan pegou essa aqui Era mais em conta Que tinha no mercado A pipoca, né, gente Que não pode faltar também Papel toalha Aquelas rosquinhas de coco também Pra tomar com café, gente Que é uma delícia A gente pegou Pãozinho Feijão Carioquinha A gente chama de feijão carioquinha Ele é uma delícia, gente Vocês comem Que tipo de feijão Aqui em casa A gente tá comendo Bastante feijão carioquinha Comprei dois quilos Aí um pacote de açúcar Aí eu peguei Cinco molhos da predileta Neste tomate Mais dois pães Aqui, gente Tá o resto dos leites Que a gente pegou Aí dois litros de óleo Eu peguei Peguei um vinagre de álcool Que também não pode faltar em casa Nata pegou um packzinho de Red Bull Ó Porque ele toma bastante Red Bull Ele gosta Bastante assim, gente Que às vezes ele vai ministrar E tem o vídeo alcançativo do serviço Aí ele toma É... Pegou... Nata pegou esse suco aqui De goiaba Vamos ver se é bom O que eu comprei Ketchup, gente Aí pegamos dois Desse filtro aqui de café Ah, o Nata pegou esse doce aqui Ó Vamos ver se é bom Que é tipo uma... Um docinho de manduim, né, gente É tipo uma paçoquinha caseira Que o Nata tá falando ali Mas ela parece que é mais molhadinha Não sei Vamos ver se é gostoso Aí peguei essas duas Negocinha aqui de massa De tomate de elefante Que pra mim é o melhor Como eu falei pra vocês Aí peguei um flocão de milho Pra fazer cuscuz Gente, minha tia sabe fazer E ela vai fazer pra gente A Nata pegou aqui um tempero De cebola, alho e salsa Vou pôr no churrasco, amor E peguei isso aqui Que é um pão de café Não sei se é bom Como o pão de café Tá muito caro Peguei isso aqui Que eu vou misturar no da minha mãe Como o da minha mãe é muito bom Vou pôr só um pouquinho Vou ir misturando, gente Pra fazer o pó da minha mãe render E aí eu peguei esse suco aqui Da Aurora Que é de uva verde Ele é uma delícia, gente Muito bom A gente gosta bastante dele Aí aqui, gente Peguei os produtos de limpeza, né Eu peguei detergente aqui Absorvente pra mim, né Que eu tô no pós-parto Desinfetante Peguei isso aqui Pra lavar as roupinhas do Juju Pasta de dente, né Bombril Peguei esse... Esse algodão aqui, gente Pra... Porque eu tô usando bastante, né Que a Juju Quando ela faz cocô Xixi, assim Eu limpo com isso Quando tô em casa E com uma aguinha morda, né Suco de laranja Desodorante Água sanitária, né Aí peguei um sabãozinho de coco também Pra lavar as roupinhas dela Porque ela faz aquele cocô Bem amarelado, sabe E aí, gente É... Tem que deixar no sabão de coco Pra sair as manchas Aí peguei um iogurte Da Vigoda Morão Que eu gosto Nata pegou o gel dele Esponjinha E, gente Nortifruti Peguei cenoura Batatas Laranjas, né Tomate Bananas É... Isso aqui é abobrinha, gente Vocês gostam de abobrinha? Eu gosto Peguei limão também Que não pode faltar Limão Olha, gente Doze reais a banana Peguei essa cerola aqui Pra fazer suco Que eu falei pra vocês Peguei uma abóbora Da cabotiã Essa abóbora é uma delícia, né, gente Aqui eu peguei Linguiça calabresa E peguei um bacon E de carne, gente Natan comprou essa peça aqui De contrafilé É... Deu três quilos Cento e trinta e quatro Ó Cento e trinta e um reais Aí ele comprou Essa linguiça aqui De frango Deu vinte e oito reais Aí eu comprei, gente É... Coxa e sobrecoxa Que eu vou fazer amanhã Pro pessoal que vai chegar E aí, gente Deu... Dois quilos e quatrocentos, ó Dois quilos e quatrocentos e sessenta Deu vinte e sete reais O frango de... O peito de frango com osso, gente Comprei dois Deu vinte e oito reais Deu dois quilos e vinte e quatro E o Natal pegou também, gente Essa panceta aqui suína, ó Tá bem carnudinha E deu quarenta reais, gente Deu um quilo e seiscentos e setenta e oito E aqui, gente Eu comprei Papel higiênico, né E a fralda Da pompom Que eu falei pra vocês Que eu comprei Depois eu volto e falo pra vocês Mas a Juju já usou Essa fralda Quando ela nasceu Foi o primeiro pacote que eu abri E ela se adaptou super bem Quando tava no preço melhor, né Comprei essa Gente, eu molhei sem querer O papelzinho, né Do cupom fiscal Mas a compra ficou em Oitocentos e oitenta e sete Meia quatro Tá vendo? Tá tudo muito caro, né, gente Apesar da gente ter comprado Até bastante coisa Mas tá tudo muito caro É... Ficou nesse preço aqui, gente Então E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Pra ajudar, tá bom? E se inscrever no canal Se você não for inscrito Um grande beijo, então Até o próximo vídeo Tchau Tchau Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma